Oi, oi, bom dia, boa tarde, boa noite, seja muito bem-vindo, bem-vindo a mais um vídeo e se você não me conhece, eu me chamo Lucas e convido você para ficar até o final desse vídeo hoje eu vou ensinar essa massa maravilhosa e ainda vou mostrar para vocês como rechear um bolo aí, ok? então bora acompanhar todo o vídeo, se inscreve, compartilha para ajudar aqui ó pessoal, então para mim começar a fazer a produção aqui de hoje, que vai ser um bolo de 2kg eu já coloquei os ingredientes aqui aqui gente, é aquela receita que já tem no canal do bolo de 2kg a única diferença é que eu adicionei o chocolate em pó eu tenho o costume de, geralmente a cada 1kg de bolo, adicionar entre 30 a 40g de chocolate em pó então aqui eu coloquei 60g de chocolate em pó porque é um bolo de 2kg Lucas, quer a massa mais pretinha, com mais chocolate, posso colocar mais? eu não indico, porque já que a nossa massa é uma massa pão de ló, ela é mais delicada se você coloca muito chocolate em pó, o chocolate em pó geralmente acaba absorvendo um pouco da umidade da massa e deixando ela mais seca, mas se você quiser fazer mais pretinha, pode colocar mais chocolate em pó porém aí você adiciona umas 2 colheres de óleo, ou uma colher de margarina derretida, alguma coisa assim para colocar um pouco mais de gordura do que o chocolate tirou aí de umidade, entendeu? então gente, essa é aquela receita que já tem no canal e aqui eu coloquei todos os ingredientes, vou bater tipo uns 10 segundinhos só para misturar mesmo e adicionar o emulsificante o emulsificante eu vou adicionar 20g, que é 10g por kg e para o pessoal que sempre me pergunta qual marca que eu trabalho eu gosto desse emulsificante aqui, esse que é da Selecta esse é de 3kg porque eu tenho o costume de utilizar bastante porém, vocês acham potinhos menores, às vezes você não tem muita encomenda de bolo ainda então tem desse potinho de 200g e tem o potinho de 1kg aconselho que vocês comprem o de 1kg porque o de 200g acaba sendo bem mais caro se você for fazer as contas então eu vou colocar todos os ingredientes e bater a nossa massa lembrando que a massa eu vou fazer uma massa de aro 20cm por 10cm de altura porém, se vocês trabalharem com bolos mais baixos vocês podem colocar em uma forma maior e se vocês trabalham com bolos mais altos, em uma forma um pouquinho menor então bora bater tudo isso aí aqui ó pessoal, voltando aqui só para vocês verem eu coloquei aquela massa que eu ensinei vocês na forma e vocês podem reparar que ela dá praticamente na metade da forma não precisa colocar mais que isso porque ela vai crescer bastante e se você colocar mais que isso é perigoso transbordar então agora eu vou colocar para assar e depois que tiver assado eu volto com vocês, ok? pessoal, agora vim compartilhar com vocês a massa depois de assada e eu esqueci de falar para vocês também mas a receita, já que sempre o pessoal me pede eu vou deixar aqui na descrição do vídeo para vocês poderem fazer tudo certinho com as quantidades dos ingredientes todos certinhos e em gramas Lucas, não tenho balança você tem essa receita em xícara? infelizmente não porque desde quando eu comecei na confeitaria eu acabei optando em trabalhar por grama porque assim sempre vai ser o mesmo padrão de massa então se eu fizer essa massa hoje e fizer essa mesma massa daqui a um ano vai ser a mesma massa porque vai ter a mesma quantidade então sempre vai dar certo agora se você faz xícara a xícara é meio relativo porque tem xícara de 200 ml tem de 240, 250 às vezes você coloca uma xícara mais rasa uma xícara mais cheia então tudo isso influencia então Lucas, não tenha uma balança compre uma balancinha que vale muito a pena a minha quanto eu comprei a menorzinha eu paguei, eu acho que foi 25 reais então é um valor baixo e vale a pena vocês comprarem aí porque é um investimento que vocês vão utilizar para massa, para recheio, para chantilly para o peso final do bolo então vai ajudar muito uma balancinha então gente, olhem para vocês verem essa forma, ela tem 10 centímetros de altura e vocês podem reparar que o bolo ficou bem alto mesmo não dá nem um dedo da parte de cima do bolo então ele tem aqui, eu acho que uns 9 centímetros alguma coisa assim mas realmente, vocês podem reparar que ele está bem alto mesmo esse bolo aqui gente, essa massa eu acho que ela deve ter em torno de umas 900 gramas porém, como eu sempre falo para vocês se é uma massa mais leve, fica com esse peso se é uma massa, por exemplo, amanteigada ela fica mais pesada então essa é uma média para vocês que trabalham com esse tipo de massa com esse pão de ló Lucas, quero fazer a receita do branco é a mesma coisa que esse aqui só que aí você vai tirar o chocolate em pó e pode colocar aí uma colher de essência de baunilha para ficar bem gostoso e não ter perigo de ficar cheiro de ovo então gente, é isso e essa massa, se você quiser você pode cortar em 4 camadas mais finas igual às vezes o pessoal prefere fazer 3 de recheio e 4 de massa ou pode fazer igual eu tenho costume de fazer eu, o Lucas, tenho costume de fazer 3 camadas de massa mais grossas e 2 de recheio mais grossa então agora eu vou mostrar para vocês cortando o bolo também para vocês poderem acompanhar e ver que bolo super fofinho que ele é então bora lá então pessoal, bora iniciar recheando o nosso bolo e só dar uma olhada nesse recheio maravilhoso super cremoso bem firme, não vai vazar do bolo tem uma estabilidade muito boa e super saboroso gente, esse recheio que eu estou utilizando aí é meu recheio de 4 leites Lucas, qual que é o recheio de 4 leites? aí tem um leite condensado um creme de leite um leite de coco e umas duas, três colheres de leite ninho, ok? só que aí eu optei em fazer um mousse de 4 leites porque aí ele fica mais aerado e além de ele render mais o bom dele render mais que a camada de recheio vai ficar um pouco mais grossa então por isso que eu optei em fazer dessa forma aí vocês podem reparar que eu estou colocando um chantilly bem firme é importante que quando você vai utilizar chantilly para recheio nunca colocar um chantilly muito molinho não então tenta deixar ele o mais firme possível para que fique um recheio firme porque se você coloca um chantilly mole às vezes é perigoso o recheio ficar amolecendo e vazar do bolo então por isso que é sempre importante deixar um chantilly bem firme e fazer um recheio bem firme então vocês podem reparar que a primeira vez que eu coloquei o chantilly aí eu bati de forma firme então realmente para misturar porém depois quando a gente coloca mais chantilly aí já tem que ser um pouco mais de delicadeza para não perder todo esse ar aí que a gente incorporou no chantilly quando a gente estava batendo ok e Lucas essa quantidade que você fez aí aí o que mais que você colocou é quanto de chantilly aí gente tem umas 200 ml por aí de chantilly ok só que essa quantidade que eu falei para vocês é uma receita porém eu fiz praticamente amei essa receita uma receita só que eu coloquei um leite conansado a mais porque era um bolo de 2 kg e essa receita dá para um bolo de até 1,5 kg então por isso que eu acabei aumentando um pouco colocando um leite conansado a mais e depois em colocando chantilly aí aí vou misturando e vocês podem reparar que ele fica um recheio bem cremoso mesmo ele está bem firme e não pode ter medo de você colocar no bolo porque não vai vazar do bolo vou mostrar agora mais pertinho para vocês verem a textura que maravilhosa que fica e algo muito importante também é sempre que você vai fazer recheio rapar aí nas laterais para não ficar nenhum chantilly nada para ficar bem homogêneo então gente olha que recheio maravilhoso e é esse recheio aí que a gente vai estar utilizando então agora bora aí rechear esse nosso bolo maravilhoso gente foca nessa textura aí que está muito top inclusive se você fizer é me marca lá no meu instagram meu arroba é o arroba do meu instagram é arroba delícias underline do underline lucas ponto bolos pesquisa lá que lá tem bastante foto de bolo para vocês se inspirarem e se vocês fizerem alguma receitinha minha massa alguma coisa coloca lá que eu vou repostar ok aí o plástico estava querendo voar mas agora a gente vem com a primeira camada de massa e essa que é a primeira camada que a gente tem que utilizar então realmente é o fundo do bolo que a gente utiliza por que Lucas porque quando a gente assa ele coloca papel manteiga ele fica bem certinho um fundo muito bom para a gente utilizar e depois que a gente desenforma esse bolo essa parte vai ficar para cima então vai facilitar para nós porque é bem mais fácil aplicar chantilly nessa parte do que em outra parte porque ele adere melhor ele fica mais retinho do que os outros então pode utilizar esse aí que eu tenho certeza que vai ser sucesso agora eu estou com uma caldinha aí e Lucas do que é essa caldinha? essa caldinha é leite é leite puro não é leite com leite condensado não é água com leite condensado você pode utilizar a calda que você preferir mas eu utilizo o leite porque eu acho que fica mais saboroso aí agora eu vou colocar o recheio e Lucas ele está meio cremosinho assim vai ficar mole desse jeito? não depois que ele for para a geladeira ele vai ficar super firme inclusive se você quiser comenta aí hashtag quero continuação desse vídeo que aí eu trago para vocês eu decorando esse bolo e vai ser na decoração do bolo da Minnie então vai ser em vermelho está muito top mesmo então se você quiser que eu ensine comenta aí hashtag quero continuação e aí gente vou espalhando e vocês podem reparar que além de a gente estar espalhando recheio aí vocês podem reparar que eu coloco o plástico Lucas se eu não quiser colocar o plástico posso fazer também sem um plástico? pode sim olha que vocês podem reparar que agora eu utilizo a parte de cima do bolo no meio eu gosto de fazer dessa forma dá para fazer sim sem um plástico porém enquanto você for desenformar ele depois aí você passa uma faquinha para ajudar a desenformar porém eu gosto de utilizar porque eu acho mais prático e Lucas dá para montar o bolo sem ser na forma? dá sim aí você pode montar no acetato sem problema nenhum só não aconselho a montar em mão livre já decorar porque já que esse recheio ele é um pouco mais molinho quanto a gente faz ele precisa de um tempo de descanso porém se você fizer um recheio mais firme que não precisa desse tempo de descanso pode fazer aí também que vai dar certo ok? então a gente vem colocando aí o chantilly e vai ficar é... chantilly não gente desculpa recheio e a gente vai espalhar novamente lembrando também que esse bolo é um bolo feito na forma de 20 por 10 porém esse recheio dá para você fazer até uma forma um pouquinho maior porque eu faço camadas mais grossas de recheio então dá para fazer até por exemplo uma 23 por 8 alguma coisa assim ou se você preferir você pode até fazer uma 20 uma forma de 20 porém aí você pode fazer 3 camadas de recheio mais fininha também então agora eu coloco a camada que é a camada do meio aí que eu corto meu bolo em 3 né? e eu gosto de colocar ela aí na última camada porque quando a gente cortar o bolo é essa parte que vai ficar aparente geralmente ela fica mais bonita então agora venho finalizando aí com a calda e o nosso bolo já vai estar pronto maravilhoso aí só para vir com a decoração então é isso gente agora a gente fecha coloca mais um plástico e leva para a geladeira de um dia para o outro então pessoal agora mostrando para vocês o bolo depois de recheado de um dia para o outro e se você quer a continuação desse vídeo é só pedir então o vídeo de hoje foi isso até o próximo vídeo fique com Deus e tchau tchau tchau